Água E por gerações Os ribeirinhos Alimentou Foi por mão de pescador Nesse rio consolador Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida Aparecida Foi por mão de pescador Nesse rio consolador Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida Aparecida Gloriosa Mãe de Deus Recebe os filhos Teus Em Tua casa A nossa casa Vem nos abençoar Gloriosa Mãe de Deus Recebe a coroa Tu és Rainha Tu és Rainha Santa Maria Vimos pra celebrar Aparecida Fui por mão de pescador Aparecida Nesse rio consolador Nesse rio consolador Que o céu se abriu Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida Aparecida Gloriosa Gloriosa Mãe de Deus Recebe a coroa Vem nos abençoar Gloriosa Mãe de Deus Recebe a coroa Recebe a coroa Tu és Rainha Santa Maria Vimos pra celebrar Aparecida Água 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 Que o céu enviou Em forma de chuva A terra regou Água Que o céu enviou Que o céu enviou Que o céu enviou E por gerações Os ribeirinhos Alimentou Foi por mão de pescador Nesse rio consolador Que o céu se abriu Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida Aparecida Foi por mão de pescador Nesse rio consolador Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida Aparecida Gloriosa Mãe de Deus Recebe os filhos Teus Em Tua casa A nossa casa Vem nos abençoar Gloriosa Mãe de Deus Recebe a coroa Gloriosa Mãe de Deus Tu és rainha Santa Maria Vimos pra celebrar Aparecida Fui por mão de pescador Fui por mão de pescador Que o céu se abriu Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida 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 Em Tua Em Tua casa Em Tua casa Água Água Que o céu enviou Em forma de chuva A terra A terra regou Água Que o rio formou E por gerações E por gerações Os ribeirinhos Alimentou Foi por mão de pescador Nesse rio consolador Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida 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 Foi por mão de pescador Nesse rio consolador Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida Aparecida Gloriosa Mãe de Deus Mãe de Deus, recebe os filhos Teus Em Tua casa, a nossa casa, vem nos abençoar Gloriosa Mãe de Deus, recebe a coroa Tu és rainha, Santa Maria Vimos pra celebrar Aparecida Foi por mão de pescador Nesse rio consolador Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida, aparecida Foi por mão de pescador Nesse rio consolador Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida, aparecida Gloriosa Mãe de Deus, recebe os filhos Teus Em Tua casa, a nossa casa, vem nos abençoar Gloriosa Mãe de Deus, recebe a coroa Tu és rainha, Santa Maria Vimos pra celebrar Aparecida Água Água Que o céu enviou Em forma de chuva A terra regou Água Água Que o rio formou E por gerações Os ribeirinhos Alimentou Foi por mão de pescador Foi por mão de pescador Nesse rio consolador Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida, aparecida Gloriosa Mãe de Deus Gloriosa Mãe de Deus, recebe os filhos Teus Em Tua casa, a nossa casa, vem nos abençoar Gloriosa Mãe de Deus, recebe a coroa Tu és rainha, Santa Maria Vimos pra celebrar Aparecida Aparecida Foi por mão de pescador Nesse rio consolador Aparecida Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida, aparecida Foi por mão de pescador Nesse rio consolador Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida, aparecida Aparecida Gloriosa Mãe de Deus, recebe os filhos Teus Em Tua casa, a nossa casa, vem nos abençoar Gloriosa Mãe de Deus, recebe a coroa Gloriosa Mãe de Deus, recebe a coroa Gloriosa Mãe de Deus, recebe a coroa Tu és rainha, Santa Maria Vimos pra celebrar Aparecida Aparecida E por gerações E por gerações Os ribeirinhos Alimentou Alimentou Foi por mão de pescador Nesse rio consolador Que o céu se abriu Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida, aparecida Foi por mão de pescador Nesse rio consolador Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida, aparecida Aparecida Gloriosa Mãe de Deus, recebe os filhos Teus Em Tua casa, a nossa casa, vem nos abençoar Gloriosa Mãe de Deus, recebe a coroa Tu és rainha, Santa Maria Vimos pra celebrar Aparecida Aparecida Fui por mão de pescador Nesse rio consolador Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida, aparecida Aparecida, aparecida Foi por mão de pescador Nesse rio consolador Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida, aparecida Gloriosa Mãe de Deus, recebe os filhos Teus Em Tua casa, a nossa casa, vem nos abençoar Gloriosa Mãe de Deus, recebe a coroa